Olá pessoal, como vocês estão hoje? Bem-vindos à nossa aula. Vamos lá, galerinha, vamos checar a nossa tarefa. Então, homework check. Vamos lá. Sports and activities. Read the article quickly. Check the main idea. Então, você tinha que ler o artigo assim, bem rápido e checar qual era a ideia principal dele. Ok? Vamos lá? So, dá uma olhada. Hum, Apollo Anton... Oh, Hanou. Acho que é essa a pronúncia, é um nome difícil, hein? Vamos lá, qual é a ideia principal? Já dei uma olhada. Apollo Anton is a famous speed skater. Apollo doesn't have a big family. All Apollo is a talented speed skater and dancer too. Olha lá, pelo que a gente viu, não é? Olha as duas imagens. As duas imagens já respondem a nossa pergunta, tá bom? Lembrando sempre de utilizar as estratégias de leitura, tá bom, galerinha? Estratégias de leitura aí. Só de observar as imagens, eu já coloquei a minha resposta correta. Let's listen. Vamos ouvir? Get Connected. Page 40. Apollo Anton Ono. Part B. Read the article slowly. Check your answer in part A. Meet the very talented Apollo Anton Ono. Apollo is a world champion speed skater. He has five Olympic medals. Apollo is from Seattle, Washington, but now he lives in Colorado. His father is Japanese. He has an older half-brother, but he doesn't have any sisters. Apollo loves speed skating, and he practices two or three hours every day. Speed skating is a dangerous sport, so he always wears a helmet. But Apollo doesn't only like skating, he likes other things, too. Apollo likes dancing. He's an awesome dancer. He's the May 2007 champion of the American TV show Dancing with the Stars. People love him. He's handsome and friendly. Apollo is really famous. He's a TV star, a sports star, and an author. His book, A Journey, is about his life. He's a cool guy. So, what do you think? Do you like him? Então, vamos lá. Nós vimos aqui que o Apollo, né, ele é uma estrela de TV, além de praticar esportes, ele também é autor, não é? Tudo isso nós vimos sobre ele. Vamos responder as questões? Vamos lá? Does Apollo like speed skating? Yes, he does, né? Ainda estamos vendo aqui, simple present. Does he practice speed skating every day? Ele pratica todos os dias. So, two or three hours every day. Yes, he does. Pulei essa daqui. Does he have a sister? No, he doesn't. Apollo doesn't only skating. Apollo, vamos achar aqui. And the journey, he's... No, aqui não tem nenhum lugar que fala, né? His father is Japanese. He has another half-brother. Ele tem um meio irmão, tá? Mas não tem nenhuma irmã, beleza? E four. Does he wear any special sports equipment? Yes, he does, né? Tem um momento aqui que ele falou que ele usa aqui, ó. Always wears a helmet. Ele sempre usa capacete. Does he sing? No, he doesn't. He dances. Não é? Ele dança. Aí também cantar é demais, né, gente? Já é autor, esportista, cantar é um pouquinho demais. Vamos lá. Galerinha, eu já vou deixar aqui a homework de vocês, ok? Como não é página do livro, eu já vou deixar a homework de vocês também fala sobre... Essa homework também fala sobre esportes, tá bom? Vamos lá. Jump camp, ok? Vai falar sobre esporte. Utilizem as estratégias de leitura. Observem as imagens. Observem a fonte, tá bom? A fonte significa de onde... Aqui a gente já percebe. É o goodbye, né? Estiga uma carta. Observem as palavras parecidas com a língua portuguesa. E aí depois as palavras que você já conhece em inglês. E por último, vocês podem traduzir algumas palavras. Lembrando que é normal vocês não entenderem tudo que está escrito, tá bom? Fiquem calmos. Isso é super normal. Vocês ainda estão no sétimo ano, tá bom? Você precisa entender qual é a ideia. E eu sei que a ideia do texto, com certeza, vocês vão saber. Beleza, galera? Olha lá, esse é o texto, tá? Respondam... Eu coloquei lá. Responder no caderno. Quem quiser copiar o texto, fica à vontade, tá, gente? Tem o pessoal que gosta, tá fazendo a leathering aí. Fique à vontade. Mas no caderno não está no livro de vocês, tá? 1. Read the blog quickly. How long is Jamp Camp? Vamos lá. Leia rapidamente e responde isso aí, tá? B. Read the blog slowly. Agora você vai ler um pouco mais devagar pra poder checar se a sua resposta na parte A está correta. C. Complete the sentences with the words in the box. Ok? Aqui são essas as palavras. Vocês vão completar. Tá? D. Answering the questions. Vocês vão responder as perguntas de acordo com o texto. Percebam aqui, ó. Tem que responder tudo, tá? A resposta longa. Does Justin snowboard all day? What time does Justin get up? What time? Aqui horas. When does Justin practice his jumps? What time? Ora. Especificamente. When? Quando? Eu também estou... Posso colocar a hora? Posso, mas também posso colocar in the afternoon, in the evening. Does Justin use sunscreen, né? E usa protetor? Vocês vão ver lá no texto. Does the coach tell boring stories? Boring stories? Ok? Tem bastante tarefinha, mas aí é só pra outra semana, tá bom? Beleza? E essa daqui também é pessoal, tá? Responder no caderno. Você não vai encontrar no seu book. Are these statements true or false for you? Não é verdadeiro ou falso pra você? Check true or false. Then correct the false statements. É sobre você. It's fun to go to a sports camp. It's easy to learn new things. Playing sports is a great exercise. It's important to wear the correct equipment for sports. Tá? Sempre utilizar estratégias de leitura. Essa é a homework. Vocês vão responder no caderno. Ok? Vamos lá. Lembrando aqui. Remember what time and when. What time does Megan get up? Perguntei what time. Que horas? She gets up at 6.30. Ou somente at 6.30. Gente, what time? Perguntei a hora especificamente. Então, what time? When do they go hiking? When. When significa quando. They go hiking in the afternoon. Tá? Eles vão, lembrando, go hiking é fazer trilha, caminhar no mato. Em the afternoon, como eu perguntei when, eu posso responder o período. Sem problema nenhum. Tá bom? Ah, se eu perguntei com when, também posso responder a hora. They go hiking at 2. Tá? Ou somente at 2. Certo? Por isso que a gente tem que ficar atento. Se eu perguntar what time, eu não posso falar em the afternoon. Porque não é a resposta exata. Ok, guys? Lembrando algumas expressões aqui. In the morning, tá? De manhã, das 5 até o meio-dia. In the afternoon, about aqui tem o sentido de aproximadamente. Aproximadamente do meio-dia até as 6 da tarde. In the evening, das 6 da tarde até as 10 da noite. At night, né? Noitão aí. Aproximadamente das 10 da noite até as 5 da manhã. Tá bom? Por isso que quando a gente chega, a gente fala good evening. Quando a gente vai embora, a gente fala good night. Ok, guys? Vamos lá. Megan's parents read her letter, tá? Os pais dela leram a carta que ela mandou de lá no acampamento. Let's listen. Vocês vão ouvir. Depois nós vamos repetir, ok? Wow! Megan is very busy at Camp Kobe. Great! What time does she get up? She gets up at 6.30. Wow! Campers get up early. What do they do every day? Let's see. They do arts and crafts. They go canoeing. They go hiking. When do they go hiking? They go hiking in the afternoon. It sounds like fun. Can parents go to camp too? Bem legal, né? Então, ela tá contando sobre as coisas que ela faz lá, que horas ela acorda. Gente, aqui é bem simples utilizar as estratégias de leitura, porque a gente tem a hora certinho. Temos as expressões que nós já vimos na aula anterior, tá bom? E aí, no final, né? Aqui tem uma expressão que eu gosto bastante. It sounds like fun, né? Parece divertido. Anotem aí, gente. Coloca a flechinha aí, traduz aí. It sounds like fun. Parece divertido. Vocês vão poder utilizar essa expressão em um momento aí que vocês puderem viajar, né? Falar inglês, com certeza. It sounds like fun, ok? Então, basicamente, ela tá falando sobre as atividades, não é? Que ela faz lá. E aí, eles gostaram, né? E falam se os pais também poderiam ir. Olha os parents que eu falei pra vocês. Parents é um falso cognato. Não significa parente. Significa pais. Ok? Vamos lá? Vamos repetir? So, let's practice. Vamos praticar? Wow! Megan is very busy at Camp Kobe. Repeat, guys. Great! What time does she get up? She gets up at 6.30. Wow! Campers get up early. What do they do every day? Let's see. They do arts and crafts. They go canoeing. They go hiking. When do they go hiking? They go hiking in the afternoon. It sounds like fun. Can parents go camp too? Let's see. Deixa eu ver. Tá bom? Lembrando, gente. There is no problem if you don't understand everything. Não tem problema se você não entender tudo, tá, gente? Nenhum problema, tá bom? Vamos lá? Agora, vamos fazer essa atividade aqui. Page 39. Page 39. Sports and activities. Look at the schedule in exercise 1B. Você vai olhar, tá, lá no outro exercício que a gente fez na aula passada, sobre as coisas que ela, sobre o que vocês responderam lá, não é? O horário que eles fazem as coisas. Write questions about Megan. Use when or what time. Depois, né, listen and check. Vocês vão escrever as perguntas sobre a Megan. Vocês vão utilizar o when, que significa quando, ou what time, que é mais específico. Significa que horas. Ok? Primeiro aqui. When does Megan take swimming lessons? Or, a outra opção. What time does Megan take swimming lessons? A gente olha a resposta, que fica mais fácil pra gente descobrir qual é a pergunta. Mais fácil não, né, gente? Pra você poder fazer a pergunta, você tem que ver a resposta. Não tem como. Aqui a resposta é, she takes swimming lessons at 10, não é? Ela tem aula de natação às 10 horas. Então, o que foi que perguntou? Que horas ou quando ela tem aula de natação? Tanto faz, tá? Então, pode ser, when does Megan take swimming lessons? Or, what time does Megan take swimming lessons? Qual que é uma das duas, tá? Vou dar um tempinho pra vocês fazerem. Tô olhando aqui. Two. Olha a resposta. She goes canoeing in the afternoon. Hum, falei do período, hein? Olha lá, com o que eu vou começar. Com what time or when? Olha a hora específica aqui na three. Olha a hora específica aqui também, né? Na resposta. Então, quando eu tenho, né? She tells stories in the evening. Opa, no período. Olha só. Eu não posso colocar uma determinada expressão se eu tenho o período. Ok? Dando um tempinho pra vocês fazerem. Beleza. Terminaram. Dá pausa aí no vídeo. Aí a gente ouve, tá bom? Vamos ouvir. Relax, Liz. Ai, sorry, guys. Bless me. Tá bom? Vamos lá? Page 39, exercise 2, part B. Look at the schedule in exercise 1B. Write questions about Megan. Use when or what time. Listen and check. Then practice. One. When does Megan take swimming lessons? Or. What time does Megan take swimming lessons? Beleza. Se tiver duas alternativas, o listening vai sempre colocar as duas. Você escolhe, tá bom? Or. She takes swimming lessons at 10 o'clock. Two. When does Megan go canoeing? Escreveu. She goes canoeing in the afternoon. Three. Three. When does Megan do arts and crafts? Fizeram. Next. Or. What time does Megan do arts and crafts? At 4.45. Vocês viram que são duas opções aí, não é? São duas opções. Next. Four. When does Megan make a campfire? Four. What time does Megan make a campfire? At 8.15. Okay. Next. Five. When does Megan tell stories? She tells stories in the evening. Okay. Se você não conseguiu fazer, você ouve mais uma vez o áudio, tá bom? E aí só depois você confere as respostas aqui. Certinho? Ó, aqui é or. Qualquer um dos dois está correto. Agora, se eu falar especificamente o período, eu aí preciso utilizar o when, tá bom? Agora, se eu colocar a hora exata, eu posso perguntar o when ou posso perguntar o what time. Okay? So, listen to the activities at another camp. Camp Oakley. Outro acampamento. When do campers do these activities? Check. Quando, né, que, quando que os participantes, eles fazem essas atividades? Olha lá. In the morning, durante a manhã. In the afternoon, a tarde. Comecinho da noite, né? In the evening or at night. É só você fazer um vezinho. Go hiking. Go horseback riding. Do arts and crafts. Or take swimming lessons. Or tell stories. Okay? Let's listen and do it. Vamos ouvir e fazer? Okay, só marcar. Page 39. Exercise 3. Listening. Listen to the activities at another camp. Camp Oakley. When do campers do these activities? Check the correct times of the day. One. Hello, this is Camp Oakley. How can I help you? Can you tell me a little about the activities at Camp Oakley? Sure. You can go hiking. Tell stories. Oh, that's great. I love to go hiking. When do campers hike? At 10. On Thursdays, campers eat lunch in the woods. Great. Two. And what other activities are there? Well, campers go horseback riding. Horseback riding? Wow! What time do campers go horseback riding? At 2.30. Three. And they do... Vocês viram o seguinte, que ele fala às vezes a hora, e aí você tem que ver qual que é o período. Por exemplo, 2.30. Não é qual que é o período. É in the morning, in the afternoon, or in the evening. E aí você tem que ver o período, tá bom? Você tem que pensar. You have to think about it. Arts and crafts, too. That's at 11.30, just before lunch. Oh, 11.30, just before lunch, né? Às 11.30. É depois do almoço. Então, depois do almoço, né? Só que 11.30, aí você lembra lá, é in the afternoon, é in the morning. Four. Is there any free time at Camp Oakley? Well, it's hot here. So, at six, campers can take swimming lessons or have free time. Five. So, when do campers tell stories? At bedtime, in bed. All campers go to bed at 10.30. Sounds great. Can I sign up? Can I sign up, né? Se ele pode se inscrever. Confiram aí, se vocês não entenderam, vocês vão ouvir novamente. Lembrando que ele fala um horário, e aí você tem que pensar. You have to think about, tá? Você tem que pensar. Se é in the morning, in the evening. Ok, guys? Finalizando aqui a nossa aula de hoje. See you next class! E aí, ó. E aí, ó.